Eleve nos olhos para os mãos Eu levo os meus olhos para os montes De onde vem o socorro Para minha alma descansar Não me deixarás cair Tu se me guardarás A minha alma sem amar De Ti vem me tocar Toca em mim, Senhor Toca com o Teu poder, Pai Toca em mim com o Teu poder Refigura, Pai Refigura a minha alma Para prosseguir As Tuas mãos, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, toda a minha vida transformar Vem, toca, Deus Toca em mim Sinto o Senhor Jesus te tocando nessa hora Toca em mim Toca em mim, Senhor Jesus Eu levo os meus olhos para os montes De onde vem o socorro Para minha alma descansar Não me deixarás cair Tu se me guardarás A minha alma, Deus A minha alma, Deus Não sei a mais de Ti, Deus Vem me tocar Vem, Senhor Toca em mim, Senhor Toca em mim, Senhor Toca em mim, Senhor Toca em mim, Pai Refigura, Pai Refigura-me Para eu prosseguir, Senhor Não teimando As Tuas mãos a tocar No caminho Para eu para você Para euings Pai Teu Espírito Vem, toda a minha vida Vem, toda a minha vida Vem, toda a minha vida transformar Toca em mim, Senhor Toca em mim, Senhor Teu Espírito Vem, toda a minha vida transformar Vem para o Senhor, restaura-te Transforma cada um no Teu poder Toca em mim, toca em mim Vem para o Teu mundo que dura Vem para o Teu poder Vem para o Teu poder Enche com o Teu poder Enche com o Teu poder Enche com o Teu poder Toca em mim Toca em mim Toca em mim Obrigado Senhor Toca em mim Toca em mim Toca minha mente Toca os meus lábios Toca meu coração Conta o seu Deus Toca Deus Toca Deus Tocani